Fala galerinha! Aqui quem está falando com vocês é Slim Shade e novamente trazendo mais um incrível jogo para o nosso canal. Dessa vez eu estou trazendo para vocês Jurassic Park The Game. Ali está escrito Jurassic Park Triple Gamer porque é a tradução do jogo. Coloquei ele em todo em português para vocês poderem acompanhar. E eu vou trazer essa série para vocês completa. Vou ir jogando. Vou jogar capítulo por capítulo por vídeo para vocês verem como funciona. Não garanto pegar ouro em todos porque eu não sou muito bom nesse jogo. Eu não tenho tanto reflexo assim como a gente tem que ter. Mas eu prometo pelo menos me esforçar para morrer pouco. Vamos voar pessoal. Vamos começar a partida. Bem galera, o jogo está começando. Essa é a abertura dele. O jogo da Telltale Games que é famosa em criar aqueles estilos de jogos que você toma apenas decisões. Então você não vai ver eu correndo e atirando no dinossauro, eu me escondendo do dinossauro. Não, é apenas tomada de decisão. Tipo assim, eu vou para a esquerda ou vou para a direita. Eu escolho o que eu vou fazer, para onde eu vou olhar e o que eu vou responder para as pessoas que aí muda a história de acordo com o que eu fizer. E tem um tipo de ranking por capítulo. São vários capítulos por missão, são quatro missões. E eu vou trazer por vídeo um capítulo para vocês das quatro missões. O jogo é baseado na história do Jurassic Park 1. E ele se passa nessa época mesmo, do Jurassic Park 1. Só que é uma história paralela. Você não vai ver o Alan Grant, você não vai ver esse pessoal não. Você simplesmente vai ver os personagens do jogo. O que eu achei bem bacana, porque são personagens diferentes. Aqui vocês estão vendo o jogo, como eu falei que o jogo é baseado em tomada de decisões. Vocês podem ver. Eu aperto para cima e ela olhou para trás. Eu apertei para a direita e ela olhou para o braço. Agora eu apertei para baixo e ela guardou o pote. O jogo é totalmente nesse estilo. Eu acho fantástico esse tipo de jogo. Apesar de não ter tanta emoção de você mesmo poder controlar. Eu acho bem bacana. Aqui eu tenho que clicar aqui. Para ela acontecer. O jogo é todo baseado em CG's. E isso que eu acho muito interessante. Que é como se você estivesse assistindo um pequeno filme. O gráfico do jogo não é esses gráficos sensacionais que a gente está acostumado. Porque o jogo é até mais antigo. E até o Tail não se esforça muito nesse estilo de gráficos. Vocês podem ver os jogos que estão lançando atualmente. Os do The Walking Dead lá. Eles não são desse estilo. Assim, o gráfico não é aqueles gráficos sensacionais não. É muito parecido com esse. Mas mesmo assim eu acho bacana. Aqui agora ela vai se desesperar. E aqui é meio que um prólogo para você aprender como funciona. Eu tenho que seguir esse círculo. É bem complicado. Para mim pelo menos é bem complicado. Eu sou horrível nisso. A partir de agora eu não posso errar, pessoal. Está vendo aquela medalhinha de ouro na direita? Ela vai cair. Então a partir de agora eu tenho que fazer as decisões certas aqui. Eu não posso errar. Está vendo? Esse dinossauro que está aparecendo, para vocês terem uma ideia. Ele não existe no Jurassic Park. O filme é um trodonte. É uma espécie de raptor. E é o que está caçando ela. Ela está em um local proibido do parque. E mais para frente vocês vão descobrir o porquê. E tal. Agora a gente não pode cometer erros. Para a gente não morrer. Aquilo é o que acontece sempre. Não dá tempo realmente da gente fazer isso. Mesmo que a gente consiga o sucesso, a gente acaba caindo. Ela se segura no galho. E mesmo assim ela cai. Consegui o ouro. Esse é o prólogo. É bem pequeno alguns capítulos. Mas é assim que funciona esse jogo, pessoal. Vamos devagar aqui para levantar. O que que não é? Beleza. Espera aí que não acabou ainda. Vamos devagar. Agora é só. Ela se jogou da montanha. Ou melhor dizendo, ela foi jogada da montanha. Ela caiu. E os trodontes desceram lá. Eles já estão próximos dela de novo. Agora a gente foi para uma estrada. Aí você acha que ela vai ser atropelada, mas não é o que acontece. Ela consegue sair em cima da hora. Da frente. E então, pessoal, esse é o episódio 1. A Intrusor. É um episódio com vários capítulos dentro desses episódios. Então, pessoal, essa foi uma pequena demonstração de como vai funcionar o Jurassic Park The Game. Esse jogo é apenas o prólogo. Vocês podem ver aqui. Aqui são os capítulos que eu falei para vocês. É o episódio 1 e tem todos esses capítulos aqui. Cada episódio da série eu vou trazer um desses vídeos para vocês. Passei esse aqui o primeiro. O próximo será esse. E em breve eu trago ele para vocês. Então, se vocês gostaram, deixe o like, compartilhe, se inscrevam no canal que vocês ajudam o meu canal a crescer. Em breve trago mais vídeos de Jurassic Park The Game ou outros jogos desses que eu estou trazendo para o meu canal. E então, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Fui.